Plenário pode votar a criação de fundo especial de financiamento de campanha. Projeto que prevê mais segurança em piscinas vai ser analisado em plenário, em regime de urgência. E CPI mista da JBS quer ouvir os irmãos Batista e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Destaques desta edição do Senado Notícias. A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho fez mais uma audiência pública para debater os princípios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e da Constituição Brasileira. A subcomissão foi instalada em agosto com o objetivo de discutir a reforma trabalhista já aprovada e criar um Estatuto do Trabalho. Os participantes da audiência pública foram unânimes em criticar a reforma trabalhista. Não é desvalorizando o trabalhador, não é desqualificando o trabalhador, não é implodindo os seus direitos que a economia vai crescer. O que o Brasil precisa não é de reforma trabalhista, o Brasil precisa de uma reforma ampla que comece pela reforma tributária, por reforma política, por mudança de sistemas viciados, para que o Brasil possa crescer. A reforma trabalhista não é só um ataque aos direitos sociais, mas é também praticamente a revogação da dignidade da pessoa humana. E isso tem sido um mote de coisas estarecedoras e inimagináveis que vêm acontecendo no Brasil por conta desse governo golpista. E ressaltaram o desafio de elaborar um Estatuto do Trabalho no momento em que direitos trabalhistas foram tão afetados pela reforma. Para o procurador Hélder Amorim, a proteção do trabalhador deve estar à frente de qualquer norma. Se trabalho não é mercadoria, o trabalhador deve ser inserido na empresa, no empreendimento, não como um objeto ou como uma coisa, mas ele deve ser inserido como pessoa, cuja dignidade deve ser protegida pela lei, pela legislação, pelo direito e para isso deve o empreendedor acolher esse trabalhador em sua dimensão humana. A professora Gabriela Neves Delgado, da Universidade de Brasília, defendeu que é preciso assegurar ao trabalhador princípios que estão na Organização Internacional do Trabalho e na Constituição de 88. Quando nós falamos em princípio da dignidade da pessoa humana, na perspectiva da afirmação do direito fundamental ao trabalho digno, isso significa assegurar para o sujeito trabalhador, na prática das relações de trabalho protegidas, todo o rol de direitos fundamentais elencados na Constituição. É preciso rapidamente que nós façamos o retorno desse desvio que foi construído no direito do trabalho, que nos leva para uma retrocessão, nos leva cada vez mais distantes do objetivo de assentar um direito do trabalho que seja fonte de equilíbrio das relações entre capital e trabalho e que seja fonte de uma distribuição justa e equitativa da riqueza produzida pelo trabalho. O plenário pode votar uma proposta que cria um fundo especial de financiamento de campanha. A repórter Carla Benevides tem as informações sobre este e outros projetos que estão na pauta do plenário esta semana. Está na pauta do plenário desta semana o projeto que cria o fundo especial de financiamento de campanha. O dinheiro desse fundo viria da isenção de impostos concedidas às emissoras de rádio e TV privadas, que pelo projeto não seriam mais obrigadas a transmitir o horário eleitoral. O texto do senador Ronaldo Caiado restringe a transmissão do horário eleitoral obrigatório apenas aos canais de rádio e TV do poder público. O senador acredita que esse fundo possa arrecadar até 2 bilhões de reais. Também está na pauta o segundo turno de votação da proposta de emenda à Constituição que cria o Simples Municipal. A PEC de autoria do senador Antônio Anastasia prevê uma prestação de contas simplificada para os municípios de pequeno porte e cria novas regras para a celebração de convênios e para a transferência de créditos da União e dos Estados. Outro projeto que será analisado pelo plenário em regime de urgência tem como objetivo dar mais segurança às pessoas que usam piscinas públicas ou mesmo particulares. A maioria das pessoas nem imagina que um simples banho de piscina pode representar um perigo real. Não são poucos os casos de acidentes graves envolvendo ralos de sucção em piscinas. Casos como de uma menina de 7 anos que morreu na piscina infantil de um hotel em Camboriú há pouco mais de um mês. O cabelo dela ficou preso na entrada de aspiração do filtro. Um problema que poderia ter sido evitado se a piscina tivesse um equipamento de segurança que custa menos de 40 reais. Como mostra a funcionária dessa loja de piscinas. É esse dispositivo de ralo de fundo que nós utilizamos, que ele é de vazão, ou seja, se nós fecharmos ele aqui na frente, continua sugando na lateral. Se nós fecharmos todo o dispositivo, ainda tem a possibilidade de sugar nessa parte aqui posterior. Portanto, não tem possibilidade de ter uma sucção maior, de causar acidentes com esse dispositivo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem regras para garantir a segurança nas piscinas. Mas nem sempre as normas são respeitadas. O projeto que está no Senado regulamenta requisitos mínimos de segurança para o funcionamento das piscinas, como a instalação do dispositivo para evitar que pessoas fiquem presas no ralo de sucção. Além disso, obriga que seja instalado um equipamento manual que permita parar o sistema de circulação de água em caso de emergência. O equipamento deve ficar em local visível e bem sinalizado. Para este consultor, a grande vantagem do projeto é prever responsabilidades para quem descumpre os requisitos mínimos de segurança. Há mecanismos de segurança já vigentes hoje, mas talvez não há o cuidado e a diligência dos proprietários e de quem administra esses produtos. O projeto, na minha opinião, o grande mérito dele é fazer chamar atenção e responsabilizar para quem, de fato, descumpre essas normas de segurança. Ele não inventa rodas sob o ponto de vista da segurança, ele não vai dizer qual tecnologia utilizar, nem é esse o propósito de uma lei. Mas ele vai, de fato, criar conduta e vai, de fato, criar responsabilização para quem descumpre isso. E nesta terça-feira, a comissão parlamentar mista de inquérito, que vai investigar as operações da JBS com o BNDES, deve eleger o relator. O presidente da comissão é o senador Ataídes Oliveira. O foco da comissão é investigar supostas irregularidades entre as empresas JBS e JIF com o BNDES entre 2006 e 2017. Os donos da empresa fecharam acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em maio. Na última semana, novas gravações revelaram informações que os delatores não haviam repassado a PGR. Eu creio que não há porquê invalidar os depoimentos deles e as provas. O que tem que invalidar são os privilégios que eles receberam. Isso sim, infelizmente. Agora a gente vai poder tê-los na cadeia. O nome de três deputados tem sido apontados para a relatoria da CPMI. Depois que o relator estiver escolhido, os parlamentares ainda têm pela frente uma pauta com mais de 90 requerimentos. São pedidos de informação, de documentos e da convocação de pessoas para prestarem esclarecimentos à comissão. Entre os pedidos de convocação estão dos irmãos Batista, do ex-procurador Marcelo Miller e do próprio Janot. De acordo com o pedido de abertura da CPMI, a função da comissão vai além da investigação dos empréstimos do BNDES e as empresas. O pedido já questionava o acordo de delação premiada feito entre os executivos da JBS com a Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que os delatores receberam muitos benefícios. O objetivo desta CPMI é bastante amplo, não é? Evidentemente que o que motivou mais foi essa superdelação premiada, evidentemente. Mas o escopo, o propósito desta comissão é muito grande. Por exemplo, esses empréstimos de mais de 12 bilhões de reais ao grupo JBS com juros subsidiados. O senador Zé Medeiros acredita que os irmãos Batista têm de esclarecer como foi feito o acordo com a PGR, para evitar que as delações sejam banalizadas. O ideal seria que ele nos contasse como foi a preparação disso, como foi essa proposta de delação dele, em que termos aconteceu esse acordo, qual foi o start, qual foi o contato que a Procuradoria o fez, ou se foi ele que procurou. Queremos tirar essas dúvidas todas que estão parando na cabeça dos brasileiros. Já o senador Álvaro Dias acredita que o assunto não vai ser resolvido no Congresso Nacional. CPI é uma encenação hoje aqui no Congresso Nacional. Eles devem prestar contas à justiça, devem sentar no banco dos réus, como ocorre agora. A prisão se justifica, agiu corretamente o Procurador-Geral da República, já que com a ousadilha dos canalhas faziam ameaças, invadiam o território, obstruíam o trabalho da justiça e chegaram até mesmo a anunciar que acabariam com o Supremo Tribunal Federal. A importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento da região amazônica. Este é o tema do programa Assunto de Estado, que vai ao ar nesta segunda-feira, logo depois do programa Argumento. 98% da cobertura florestal do Amazonas está preservada. O Estado tem o melhor controle do desmatamento na região norte do país. O desafio de manter de pé a maior floresta tropical do mundo exige soluções criativas para garantir o desenvolvimento econômico sustentável. A principal delas foi a criação da Zona Franca de Manaus, há 50 anos. O modelo é baseado na concessão de incentivos fiscais para atrair empresas que não teriam interesse de se instalar em uma região tão distante dos grandes centros consumidores do país. Segundo a senadora Vanessa Graziottin, convidada do programa Assunto de Estado, a Zona Franca é fundamental para que o país preserve a Amazônia. Na opinião dela, esse objetivo ambiental justifica a concessão dos incentivos que foram prorrogados até o ano de 2073. Entre custo e benefício, ela é fundamental, do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista ambiental. Hoje, quando ela nasceu, a Zona Franca, ela não tinha o objetivo da preservação ambiental, mas hoje é o nosso principal fator. No programa Argumento desta noite, o senador Ronaldo Caiado comenta a repercussão da decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de rever os termos da delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS. O argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.